e aí eu quero saber que você no japão mítico é verdade eu ia te fazer outra pergunta mas já foi final de 2000 e eu acho que 2016 2017 vocês conhece a gabi garcia lutadora não então vocês precisam conhecer maior lutadora todos os tempos foi dez vezes campeã de jiu jitsu e cara é assim é ela ela é no que ela faz ela é a melhor ponto final vocês são da época do daquele evento de luta japonês o Pride sim o UFC comprou o Pride desmontou o Pride e aí o cara que era dono do Pride ele tinha um uma cláusula de não compete até acho que 2016 2017 eu não lembro direito a data o ano e aí ele montou um novo evento o Rising e a Gabi ia ser a uma das lutadoras principais porque cara você tem uma ideia Gabi bate homem brother e muito sem dó de mão aberta você fala cara eu lutei jiu-jitsu 12 anos a Gabi foi uma das Caralho que 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 seu Batman não é cara ela foi o couro mais bem servido que eu tomei na vida e ela me ensinou coisa porque por exemplo eu lutava com o professor que era mais leve que eu e os meus professores eles me ensinaram a lutar como era o físico deles na que era ótimo a gente não cara pesado lutando rápido só que meu para mim era era muito desgastante né então meu terceira quarta luta no campeonato já tava morrendo e outra eu não aproveitava a questão do tamanho a Gabi foi a pessoa que me botou no chão e falou assim eu vou te ensinar a lutar com teu tamanho e uma das dicas se você faz jiu-jitsu guarda isso para você tudo que você for fazer de movimentação você conta até 10 descasca em 10 movimentos cara isso daí é de uma uma sabedoria gigante a Gabi não sabia mas o que ela tava me ensinando era hurística da luta de jiu-jitsu então desmonta aquele movimento em 10 e vai aplicando e conta um dois três e cada pequeno movimento você faz nesse tempo cara posso te falar essa é uma dica poderosíssima todas as lutas que eu ia fazer depois disso daí meu eu não sei o que que acontecia mas parecia que a pessoa nunca tava esperando por isso eu pesava e eu ia quebrando aquele movimento complexo em 10 movimentos pequenos e eu ia fazendo um por segundo sem parar a pessoa não te para ela simplesmente não te para e isso eu devo a Gabi bom sou médico dela anos ela falou tô indo para o Japão né e os cabra quer que você vá eu fui Gabi negativo não mas você você foi Gabi eu só descanso do dia 22 de dezembro ao dia 4 de janeiro durante o ano inteiro são os únicos dias que eu descanso você tá pedindo para ir para o Japão para ficar longe da minha família e trabalhar eu te amo mas porra meu aí tá complicado é só é para lá vou ver se dá um jeito de levar sua família cara o japonês ligou lá para levar todo mundo né eu falei ah vamos levar todo mundo vamos 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 cheguei em casa a roberta não e aí cheguei em casa para roberto a minha esposa foi ela começou não que a gente vai fazer esse ano a gente vai para o Japão do nada tipo ela só olhou na cara porque cara sabe aquelas mulheres que te fuzila com olhar ela pegou e aí as crianças aí aí eu já falei ganhei 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 ela e aí a gente foi para o Japão e o que que é engraçado meu tinha uns 60 médicos japonês no evento e cara o japonês é tímido e o médico japonês é mais tímido ainda ele é mais pequenininho ainda eu contei tanta mentira para eles a pessoa você é médico o cara tem aquela cara deles assim eu falei sou esse que especialidade né eu tô pedindo eles o eles mas como é que a prova foi não no Brasil para você ser ortopedista você tem que ter mais de 100 quilos e mais de 50 de braço assim meteu essa para o cara mandei aí ele falou como assim eu não porque você sabe como é que a prova você passar a gente fica todos os alunos que são candidatos a ortopedia sentados na beira do mural na frente de uma avenida esperando alguém ser atropelado ganha quem observar o paciente atropelado chegar primeiro pegar ele por nas costas e levar até o pronto-socorro prova prática aí ele falou assim mas por que que a gente ajuda a ser grande eu falei para ele porque você pode tomar o paciente do seu coleguinha na porrada o cara a roberto eu para de mentir para os médicos e você está divertindo eu adorando e os caras achando animal diferença do brasileiro para o japonês japonês preocupado com o playstation ele contando mentira e falar e assim o cara alucinado cara que legal isso assim porque ele sei lá se ele imaginava que era um Digimon Godzilla assim aí eles vinha tirava foto não faz o braço faz o braço faz o braço faz o braço médico médico cara e foi uma diversão parei de contar mentira que a roberta quase me arrancou os cabelos ela ela é meu freio não deixa eu fazer muita arte não